Hoje é dia de fazer um tour nesse Fusca Itamar 1995 E aí graxeiros e graxeiras, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Graxá E olha só, não tem como falar de um Fusca, né? E não lembrar aí da viagem que o Charles e o meu irmão fizeram praticamente 11 anos atrás com o Fusquinha 1974, né? Isso, ele é um motorzinho 1500, é bem diferente desse aqui É, mas eles foram aí pro Ushuaia, então o Fusca existe até hoje, tá? É da família Tem a playlist aqui, né? Que tá faltando episódio Tem uma playlist aqui no canal contando um pouco mais sobre essa história, né? Como que foi? Na época não tinha nem GPS Então imagina como é os perrengues Mas, então não tem como, né? Olhar esse Fusquinha aqui Só que esse não é qualquer Fusca, ele é o Fusca Itamar, né? De 1995 Porque na época, em meados de 90, o Fusca parou de ser produzido Mas em um acordo aí com o governo Itamar Franco, por isso que o nome é Itamar Aí eles fizeram esse acordo de voltar à produção, que foi até 96 Então hoje é dia de fazer um tour nessa raridade Porque tá avaliado, esses carros aqui, eles estão avaliados aí beirando a 100 mil reais, né? Se tiver íntegro, né? Todo original e tal Não é aquela sucata que foi do cotista lá Que foi lá do cara que trabalhava no sítio Ela tá toda destruída O cara fala, ah, quero 100 mil reais Não, né moçada? Bom senso, né? Mas esse Fusca, ele tem vários detalhes, galera Que olhando aquele 74, que a gente é acostumado a ver aqui na garagem de casa É muito diferente, porque ele é mais modernizado, digamos assim, né? Porque 95 já tinha aí suas tecnologias Então bora pra fazer um tour nesse carro? E falando em tecnologia, deixa... Às vezes a gente fica pensando Pô, mas por que um carro tão legal desse parou de ser produzido, né? Ficou tanto tempo no mercado A gente sabe que ele era um carro excelente aí Pra estrada rural, pra asfalto Os frotistas, o que que é os frotistas? As empresas, Telepar, Telefonia aí Copel, tinha esses carros pra trabalho E aí, por que que parou de ser produzido? Em 1996 É... Sabe, é o seguinte, já pra... Vamos deixar uma coisa clara aqui Eu não sou especialista, historiador de carro antigo Porque essa lente aqui é rela Isso aqui é CBA Não, a gente vai passar um pouco do nosso conhecimento aqui, né? Se não chega no final do vídeo O pessoal vai lá, deixa comentários Comentários... Ofensivos Ofensivos Aliás, aliás, deixem comentários aqui Que venham agregar, né? No nosso vídeo Então, é muito bacana Porque por mais que a gente não tenha esse conhecimento profundo É muito bacana quando as pessoas vêm aqui E compartilham as histórias aí É... Pra agregar no vídeo que a gente tá gravando Às vezes você tem um conhecimento Nossa, eu estudei desse carro aqui de cabo a rabo Pode falar Deixa aqui nos comentários Porque outras pessoas vão vir no seu comentário Vai ler e vai ser excelente Vai fazer parte desse vídeo O que a gente quer mostrar é a beleza desse carro Tá, vamos lá, retomando Então, 1996 Era um carro que a gente já vai mostrar pra vocês Bacana, show Só que começou a chegar ali em 94, 95 Corsa, Palio, Fiesta O Uno ali Entregando... O Gol, até o próprio Gol O Gol 1000, né? Já tinha até o Gol Bola Então, tinha muita... Vamos dizer assim Um carro mais moderno Sofisticado Para choque de plástico Um carrinho mais envolvente Que cabia cinco pessoas Mas de forma mais confortável, né? Porque convenhamos O Fusca é bem Pra ir cinco pessoas É bem apertadinho Vários porta-malas aí Que os carros modernos É... Um pouco melhor Então, questão de espaço E o preço bem acessível Então, acabou que começou Eu, assim, acredito Que começou a ficar caro Pra montadora manter esse carro Em produção E a concorrência aí Moendo na frente Então, enfim, né? E vários outros fatores Como emissão de gases É... Enfim, eu vou mostrar pra vocês também O que mudou Do Fusca antigo Pro Fusca... Pra essa despedida, tá? Bom, olhando assim No geral É... Além da cor prata Que é lino, né? Não existia só o prata Tem outras cores O verde O vermelho Que diferencia dos modelos Mais antigos O para-choque, né? Que tem essa... Como se fosse um... Um borrachão Bem... Bem... Bem bacana, né? A frente do capô Que tem uma trave interna Mas, por exemplo Aqui você já percebe, né? Do Fusca 74 Que a gente é acostumado A ver aqui na garagem O farol é diferente O para-choque Ele era cromado, né? Aqui também Era tudo cromadinho E também não tinha Essa entradinha aqui Lógico Que daí os... Os mais recentes De 80 e poucos, né? Já tinha, né? Já tinha isso aqui Mas esse friso aqui Só é isso aí É só o Itamar Só o Itamar que tem É o retrovisor dos dois lados Vidrinha degradê E o que é aqui mesmo? Aqui é o tanque de combustível Que no Fusca 74 Inclusive tem um vídeo Que a gente ficou sem gasolina lá A gente precisa abrir o capô Para abastecer Ah, e ó Por isso que eu perguntei Porque o capô É bem isso É para dentro do capô E isso hoje em dia É engraçado Às vezes você chega no posto ali No posto de combustível O Fusca, né? Às vezes não Faz tempo que a gente não vai lá, né? Mas ele pede Ele fica procurando Onde abastece o Fusca Às vezes o pessoal mais moderno Não conhece desse modelo, né? E fica procurando Onde abastece o Fusca E na verdade Você tem que abrir o capô Dos mais antigos Mais antigos Esse aqui não precisa Os vidrinhos verdes Né? Bem bacana Essa janelinha aqui Basculante Roda Pneu aro 15 Uma lanterninha Vamos dizer assim Fumê Com Esse é original Esse é original Com a faixa vermelha Até aqui parece Charles Eu não vi muita coisa De diferente Do que eu já estava acostumado Então Vamos para Algo que mudou bastante Que é o motor Que ele continua sendo Mudou bastante Que ele continua sendo Refrigerado a ar É um motor 1600 Com dupla carburação Equipara aqui Com desborbulhador É Distribuição eletrônica Né? Alternador E O que diferencia Bastante também É que esse motor Colocaram Catalizador Tá? Para que serve Essa peça? Para aí Fazer uma boa filtragem Aí Nos gases Da queima Na câmara de combustão Tá? Então Vamos dizer assim A fumaça que sai lá A queima Sair mais limpa Tá? Para vocês entenderem E também Dois pontos aqui Para diagnóstico Para saber Como está aqui Lá na condicionária Colocava um equipamento Aqui Como se fosse uma sonda Para fazer uma leitura Da correção aqui Do ar combustível Dos carburadores É como se Tivesse que Nos carros mais modernos O scanner Para você Respetar o scanner Isso Então Aquele A gente sabe Que em 97 E 98 As combis Com esse mesmo motor Já era injeção eletrônica Aqui Estava quase lá Estava quase acontecendo isso Mas Infelizmente Aí Parou a sua produção O que é esse aqui? Desborbulhador Que a gente chama Ah Esse desborbulhador Isso É que o pessoal Comenta bastante no vídeo Chega aqui O combustível passa Vem da linha Lá Passa por Passa por dentro aqui E vai para os carburadores Outra coisa legal É que tem Tá vendo aqui Atrás da placa Tem um sistema De uma janelinha Então A medida que o motor Vai aquecendo Isso aqui É tipo Como se fosse Uma Válvula termostática Ele abre Uma janela Ah Olha só Que bacana Para refrigerar O ar Então ele vai começar A sair Se esquentar demais Ele abre Para começar a sair O ar aqui de dentro Entrada de ar Tem bastante Então são Essa daqui Lá no Fusca Antigo Não tinha Lembra que é tudo Fechado Que brasa É fechado Então tem Essas ventilações E também Não tem Essa outra Aqui Cara Isso tudo Para poder melhorar O bom funcionamento E as emissões de gases E a potência Do carro O sistema De escapamento De novo Não sai aqui no meio Fusca Antigo Lembra? De novo Porque a gente fez Um vídeo Acho que semana passada Semana retrasada Do TL Da TL alemã TL alemão Como alguns quiseram Chamar aí Que é o correto Então Também não era no meio Era daquele lado E agora Esse aqui Sai aqui Nessa lateral E o 74 Também sai por aqui? Não O 74 E os dois lá no meio Ah Os 74 Os 80 É tudo ali no meio Esse aqui O abafador Está escondido Bem atrás Da roda Traseira esquerda Vamos voltar lá pra frente Já falei Já era o 15 Esse carro É equipado Com freio a disco Só na dianteira Freio a tambor Na traseira E tem barra Estabilizadora Tanto na dianteira Como na traseira Isso aí A Kombi também tem Essa também tem E o grande diferencial Que acho que É o que mais Deixa a gente Curioso Porque olhando A casquinha dele Continua sendo um Fusca Mas é aqui dentro Que teve uma mudança Bem drástica Por dentro A hora que eu olhei Porque eu nunca tinha visto Um Fusca assim De perto Mais Esses mais modernos O 74 sim Por isso que quando eu olhei Eu falei Cara Mas é original assim Como assim Olha isso Porque o outro Fusquinha lá Ele é tudo de metal Esse aqui já é diferente O painel Os bancos Tem todo um diferencial Todo um charme Já iniciando aqui Vamos começar pela porta Então ele tem uma divisora Tem tipo um carpezinho Um porta treco Vamos pra porta treco Uma cor cinza Assim bem Moderna Isso chama pra modernidade Volantinho do Gol Esse painel Todo revestido Lembra aqui Lá no Fusca antigo Que é tudo redondo Metal Um aro cromado Aqui é tudo plástico Dividiram Tanto as luzes De sinalização Como o de óleo Alternador Alerta Que fica na chave Chave de seta Tá vendo Olha só Olha só Normalmente teria que puxar Um botãozinho Mais ou menos Igual esse Do desembaçador traseiro Que esse carro tem Inclusive Desembaçador traseiro Então conjugaram tudo No alerta Então Como chave Luz alta Limpador para brisa Que tá do outro lado aqui Então ficou bem moderno Igual É como Ficou as comem Depois também É como é os carros De hoje em dia Sensor crepúsculo Então eu consigo aumentar A intensidade aqui Da luz do painel Do painel Olha que chique Um relógio Esse som Olha Eu tô achando uma coisa Todos os carros Que a gente tá filmando aqui Tem relógio Mas eu tô preocupado Porque o da joinha Não funciona Não funciona Ai ai Já partindo aqui Pra esse som Que era original de época Já com código Então se alguém roubasse O som Não soubesse O código dele Não serviria de nada Tampa do porta-luvas Passou a ser de plástico Pra dar Pra acompanhar Todo o charme Tem pra lá Todo com carpezinho Bonitinho Legal Essa alavanca Não é a original dele É um acessório Da marca EMP As pedaleiras Não tiveram mais ou menos O mesmo padrão E o que muda bastante E que os antigos Vai lembrar Que Quem nunca Quem nunca Andou num chiqueirinho Não tem o chiqueirinho Não tem o chiqueirinho Deixaram aqui Com um revestimento Inclusive Com carotéis alto-falante Lá O banco traseiro Acompanha O tecido Do banco dianteiro Que por sinal É muito confortável Porque ele meio que Abraça Assim sabe Bem macio Forro de teto Não mudou muita coisa Ele se tornou Um pouco mais liso Os antigos Lembram que era Cheio de furinho Esse é Liso E uma luzinha de teto Que esse aqui É clássico Da Volkswagen Ah Esse é clássico Esse é clássico É a minha mão do Gol É a minha mão da Kombi É a minha mão do Fusca E tem E desse lado aqui Tem esse daqui Que eu não vou repetir Aqui o nome Mas quem souber Aí nos comentários Que é um palavrão E sabe que tem Bem de diferente Nesse carro aqui Que também não é original Mas se torna Ser original Quando você coloca Grazi O que? Esse graxeirinho Nossa Esse graxeirinho Combinou hein Com esse Fusca Olha só que bacana Aí ele vai com Esse sprayzinho aqui Você borrifa Dá umas duas Três borrifadinhas Guarda ali no porta luva E o carro fica cheiroso Nossa Aí sim hein Agora fechou com chave de ouro Ah Mencionando uma coisa aqui Esguicho do limpador do para-brisa Ainda não é elétrico Então ainda é mecânico Então você tem lá Olha só Você tem lá que apertar Ele faz tipo uma bombinha Gente E você joga lá Lembra? Ah que legal Legal Vamos dar uma olhadinha Ali no porta-mala dianteiro Como saiu lá o O chiqueirinho Você perdeu aquela Aquela parte né Aquele maleiro Que era tipo um porta-mala também É Então lá já não tem mais Aqui mantiveram o estepe Obviamente quem tem um fusca Tem uma malinha de ferramenta Para garantir né E outro detalhe é O que é isso? Alguém sabe o que é isso? Consegue deixar aí nos comentários? Eu acho que eu vou chutar Chuta galera Chuta É o cânister? É o cânister Ah Eu acertei Eu vi por causa disso aqui ó A mangueirinha aqui Perto do tanque de combustível Só pode ser o cânister E para que serve o cânister? Ele pega todos os gases Deixa eu sair daqui de dentro Da boquinha do jacaré Ele pega todos os gases Que é girado pelo tanque Passa pela sua válvula Que passa por um filtro lá atrás E vai lá para o coletor de admissão Lá para os carburadores novamente Então ele pega esses gases e queima Então assim O que muda bastante também nesse carro É que ele não tem o cheiro O odor de gasolina Né? Ah é que não vai lá para dentro do carro É o câncer que cheira a gasolina Não é para cheirar né Deve ter alguma coisa de errada Mas esses aqui muito menos Porque tem mais esse sistema aí Que ajuda nesse detalhe E claro né galera A gente não está falando aí Com muitos detalhes Porque como a gente falou A ideia é só mostrar A beleza do Fusquinha Para vocês Deixem aqui nos comentários Se vocês têm entendimento mais Sobre esse carro Deixem lá as curiosidades aí As questões que fizeram Com que ele parasse de ser produzido Pode escrever aqui nos comentários Fique à vontade E olha só Como eu falei ao longo do vídeo Da comparação aí do Fusca 74 Que o Charles e meu irmão Foram lá para o Schwai Eu vou deixar umas imagens Aqui na tela Para quem ainda não viu E se você quiser conferir Toda essa playlist aí Da viagem Vou deixar aqui embaixo Também na descrição Não esqueça de se inscrever Nesse canal Se você ainda não é inscrito Se você gostou Porque é muito importante Para nós Principalmente se você chegou agora É disso que a gente fala Aqui no canal De carros Fala das nossas vidas E também é muito importante Você compartilhar esse vídeo Com seus amigos E deixar o like Mostra para ele Que tem diferença E pede para ele também Deixar o like Repetindo o like duas vezes Até o próximo episódio Aqui no canal Graxá Tchau E até o próximo episódio